Mas um bagulho que também faz diferença. Quando você malha sozinho é uma merda. Ah, é. Isso é. Eu que não sei malhar, por exemplo. Você chega a malhar sozinho e você... Ah, sim. É só a vida. Mesmo assim é diferente. Mas quando você tá com o cara lá, parece que você aguenta duas vezes mais, mano. Que o cara fala assim, não, vamos. Que naquela vez que a gente treinou junto, foi ele em São Bernardo? Foi. Eu te levei lá. Aí você falou assim, puta, seria da hora se a gente treinasse direto assim. Sim. Só que você tem que se adequar. Aí eu nunca moro em outro lugar. Ah, sim. Eu sou de Osasco. Aí é mó treino. Não, foi difícil pra caramba eu conseguir conciliar vocês. Mas, mano, eu coloquei... É que vai aparecer aqui aquela balela, né? De ano que vem. É, é, é. Mas é que o lance é que a Rafa tá ligada. Esse ano, eu comecei... Eu finalizei o ano passado e comecei esse ano bemzão na academia. Com o Vitor lá. Tava... Mano, eu, tipo, puxava ele. O Vitor tava na pegada, mano. Eu mandava mensagem, tipo, ei, Vitor, vamos. Ele falava, ah, não. Eu falei, não, vamos. Vamos aí. Eu passo aí, vamos. Aí nós ia. E eu tava felizão porque tava começando a mudar. Sim. E aí? E, tipo, aí eu falei, mano, cara, que da hora. Já tava olhando no espelho, você já... Aquela camisa que já ficava um pouquinho apertada, já vai entrando. Você vai ficando feliz. Só que aí veio a pandemia e eu fiquei em choque total por conta dos meus pais. Aí eu falei, mano, não vou nem fodendo, mano. Não vou nem fodendo, não vou nem fodendo. É. Aí larguei. Aí larguei, aí engordei pra porra de novo, mano. Acontece. Só que, mano, eu preciso, parça. Sabe por quê? Sim, sim, sim. Porque eu falo assim, nossa, mano. Eu vou jogar uma bola, eu não aguento mais do mesmo jeito. Não. Qualquer fita eu tô cansado. Mas como ficou seu joelho agora? Então... Você fez cirurgia? Não fiz, porque... Porque eu precisava, lembra? Não, não precisa de cirurgia. É que o meu joelho, ele é todo fodido. Que ele é... O meu osso... Olha a explicação do... Vamos lá, vamos lá. Ó, os ossos da perna, né? O que vem da coxa e o que vem da canela. Na hora que eles se encontram, eles meio que fazem um V, assim, ó. Tá. Pra patela ficar aqui. Aí o meu, ao invés de ser um V, assim... Ele é pra cima. Ele é mais assim, ó. Então ele é quase reto. Então ele meio que... Ele facilita... Força muita. Ele facilita a minha patela escorregar. Hum... Aí eu, com sobrepeso, ajudo. Aí ela sai do lugar? Não sai mais. Mas ela dá estraladona, assim, ó. Tipo... Carai, que agonia, mano. Mas a primeira vez que eu me fodi foi porque ela, tipo... Ela dá aqui e veio para aqui, ó. É, saiu do lugar total. Só que eu não precisei fazer cirurgia porque não rompeu totalmente. Rompeu parcial, só que... É só mais fortalecimento. É, só que eu tenho que ter a sua coxa... Isso. Do nada. Bolado demais. Pra jogar a bola. Como é que eu vou ter uma coxa dessa pra jogar? Não, por isso que tem que construir. É aos poucos. Tem que ser aos poucos, só que você fica assim... As moleques chamam pra jogar uma bola. Como é que eu não vou? É foda, cara. Mas é... Eu tenho que parar. Mas e se você... Eu vou fazer um desafio ao vivo aqui pro ano que vem. Pro ano que vem. Então, mas eu topo porque você sabe que eu não corro. Mas o lance... Eu preciso ser perto de mim, mano. Mas não dá, gente. Vai ter que fazer mais ou menos naquele... Então vai pro inferno também, caralho. Vai ser foda. A gente vai ter que fazer mais ou menos naquele esquema. Vamos fazer, mano. Porque eu quero voltar... Eu queria voltar com o reality. Com pegar dois youtubers e você seria legal pra fazer. Eu faço, mano. Pode ser... O Mítico tá gordão também? Não, o Mítico tá na maior pegada, mano. O Mítico tá na maior pegada? É, porque a mina dele, ele treina pra porra. Sim, ajuda ele. E ela coloca ele na linha, tá ligado? Mas ele deu uma largada agora. Mas tipo, o Mítico emagreceu 30 quilos, mano. Nossa. É, mas ele falou assim, mano. Eu comecei a treinar com... Ele falou assim, ó. O que me ajudou? Comecei a treinar com uns caras grandes, mano. Sim. Que me empurrava pro bagulho. É, é. Tipo assim, ele falou que na hora de treinar, na hora da musculação, os caras exigiam o máximo dele, assim. Sim, sim. E, mano. Quando você tá treinando sozinho, eu vou ser bem sincero. Não vai no máximo. Na hora que você faz assim e já pegou... Aí você fala... Aí você fala... Tá ligado? Ninguém tá vendo, né? Esquece. Não, você faz umas 10 ali, mas você fala assim... Ah, tá pesado, né? Sim. Podia fazer mais, mas você não faz. Mano, não sei. Eu tenho uns bairros que, por exemplo, assim... Se eu tô sozinho, eu acho que eu tô fazendo força errada, eu respirando errado, já me dá tontura. É. Aí eu falei, mano, eu precisava de um mano aqui, ó. Sim, com certeza. Aí eu fiquei pensando, eu falei, mano, se eu pegar um parceiro aí ou até um mano que aceita uma divulgação pra ficar em cima de mim. Fica diferente. Fica diferente. Fica assim, Igão, faz assim. Porque eu acho que precisa, mano. Porque eu acho que é necessário mesmo. Porque eu acho que isso faz muita diferença. Na hora que tem um cara aqui, ó, corrigindo a sua postura, Igão, respira nessa hora. Igão, dá pra você fazer um pouco mais. Porque eu, na hora que eu senti um pouquinho, eu já falo assim, esquece. Isso, isso. É, a dor. A dor trava a mental. É aquilo. O seu corpo sempre pode ir um pouquinho além. Só que o cara vai no limite dele ali e para, entendeu? É, dói um pouquinho. Fica aí na zona de conforto. Então isso é foda. Mas, então... O que você quer fazer? Eu quero... Mano, eu tinha uma ideia agora. Ah, não. E se o... Será que o Muka topa fazer de novo? O Muka topa? Porque o Muka ficou gordo de novo. Mas eu acho que seria da hora ir o Meet, por conta do Podem Passipar. Então, então. Mano, é uma opção. Você escolhe seu... Só que o meu objetivo tem que ser diferente dele. Porque ele já tá mais magro que eu. O Meet já tá meio que definindo o corpinho dele. Não, preciso ver. Preciso ver ele pessoalmente. É, ele já tá mais legalzinho. Eu vou chamar ele pra vir aqui também. Chama, chama que ele gosta. E você vai lá também. Sim, demorou. Aí sim, não pode... Nossa, vai ser muito bom. Mano, vai ser engraçado. O nosso estúdio lá vai estrear acho que dia 16. Ah, tá reformando, né? É, te mostrei. Tá ficando bala. Tá ficando bala. Mas, mano, vamos fazer. Só que... Não, vamos ver a melhor forma. Se tiver algum cara que tá com percentual maior também, vai ser mais ou menos o mesmo objetivo. Se eu ver que o Mítico tá mais fortinho e tal, a gente tem que pensar uma outra coisa. É, não. Mas dá pra fazer um trampo. Dá pra fazer um bagulho de água. O objetivo do Igan é emagrecer e o seu é ficar monstro. Isso, pode ser. Pode ser meio que junto ali. Sim, aí não concorre contra. É, porque eu sou meio que uma etapa antes do Mítico, né? O Mítico já tá uma na frente. Vamos pra frente. Vamos pra frente. Vamos pra frente. Tchau.